A televisão desloca-se à província do Zaire, município de Umbazacongo. Izulgueiros Solidários de Angola, um grupo composto por jornalistas e diversos órgãos da comunicação social, proporcionaram na tarde deste sábado, 21 de dezembro, um Natal solidário às crianças do lar de acolhimento Freio Jorge Zulianelo, localizado na província do Zaire, município de Umbazacongo. Conhecendo um pouco a história, sabemos que o centro nasceu com a necessidade de acolher as crianças que viviam na rua, em lugares próprios, viviam na rua, em lugares próprios, longe da família, isto é importante sublinhar, viviam fora do ambiente familiar. Então, alguns freios e também a sensibilidade do governo à província do Zaire, temos que dizer, não é? O lar acolhe mais de 104 crianças que são acusadas de feitiçarias provenientes de famílias vulneráveis. O mesmo evento contou com a presença do governador da província do Zaire, Pedro Maquita Armando Júlia. Sr. Governador, como é que o governo provincial do Zaire apoia essa iniciativa de Zungueiros Solidários de Angola? O governo provincial apoia esta missão dos Zungueiros Solidários de Angola com o coração aberto. Com o coração aberto, aqui neste lar, neste centro de acolhimento, o centro de acolhimento é a iniciativa do governo provincial do Zaire. Brincamos com as crianças, falamos de muita coisa com as mesmas crianças. Podemos falar com algumas crianças também que eram acusadas de feitiçaria. Conta lá, quem te acusou de feitiçaria? Era o mesmo. Por que o teu irmão fez isso? Não sei. O pai estudou, mas teve problemas psicológicos, mentais, então é uma das coisas que um dos fatores que me levou a vir parar no centro. O pai sempre ligava na mãe que quer os meus filhos de volta aqui em Angola. Então sempre mandava dinheiro e a mãe sempre gastava o dinheiro. No último dia que ele mandou dinheiro, chegou nas mãos do tio. O tio mandaram dinheiro até na mãe e a mãe nos mostrou o dinheiro. É assim que entramos aqui em Angola. Tivemos momento de conversa, tivemos um momento também fraternal. A TV Belas hoje veio acompanhar a entrega de donativos do grupo Zunguero e Solidários de Angola em Baza Congo, no lar Frei Jorge Júlio Nela. E você aí em casa, venha comigo acompanhar essa mesma entrega. Como te chamas, por favor? Gênesis Leitão Ribeiro. Gênesis, como é que é fazer parte dos Zungueros Solidários de Angola? Pronto, fazer parte dos Zungueros Solidários de Angola é doar o que nós mais precisamos, ou o que o outro mais precisa, que é doar o amor. Você ter a sua disponibilidade, muitas vezes largar as nossas famílias para poder fazer o bem sem olhar a quem. Olha, é uma associação que eu já faço parte há sete anos. E digo assim, sinto-me feliz por fazer parte de uma associação que tem levado muito amor. Carinho, carinho, amor e um abraço especial para as crianças. Porque as crianças precisam de roupa para vestir, precisam de comida, mas também precisam de carinho. Nós, em primeira instância, levamos carinho às crianças mais carenciadas e depois bens da primeira necessidade. Irmã Liliana, podes me dizer mais ou menos, será que aqui tem recebido muitas crianças doentes? Sim, sim, por troco, lamento, mas malária e febre tifoide são doenças que muito spesso afetam o nosso menino. Zungueros! Firme! Zungueros! Forta! Zungueros! Firme! Zungueros! Forta! Zungueros! Zungueros! Força! Zungueros! 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 Força! Zungueros!